Música Fala galera, beleza? Tá aí minhas últimas aquisições aí galera Tem tempo que eu não faço vídeo de aquisição mesmo né Só fiz mais de CDs aí, tem uns 3, 4 meses né Que saiu as aquisições aí, mas é só de Da parceria que eu tenho com a Old Gamer né Que é o Diego aí, que eu trago os jogos Caraca Que eu trago os jogos né Que eu trago os jogos aí Mas hoje eu resolvi trazer isso aí ó Que pra quem não tá vendo né Vou baixar um pouquinho aqui né Pra ficar melhor pra vocês verem né Isso aqui ó É o conversorzinho cabo Padrimcast né Isso aqui é a caixa dele Ele vem com Ele vem com o cabo HDMI dentro né Grandão pra vocês Dizem que isso aqui Ele converte o... Aqui ó É aquele aqui ó Ele conver... Opa, tá o contrário aqui ó Ele converte o sinal né VGA pra... Pra HDMI aqui ó Tá vendo ó Pera aí, deixa eu focar Aqui, tá vendo né Ele converte o sinal VGA pra... Pra... HDMI com som e tudo já Esse cabo aqui E como ele já vem com o HDMI aí Que é melhor ainda Vem com o HDMI novo né gente Aí isso aqui é uma beleza Logo logo vou mostrar pra vocês ali Eu vou gravar ele... Pera aí Aí Eu vou gravar pra vocês Um vídeo mostrando Como que fica a qualidade do... Desse cabo aqui Pra vocês verem né Daqui a pouco, daqui a pouco Esperem, esperem Aí o que eu disse Que vem aqui né Vem a... O cabo né E vem o... E vem o HDMI dentro né Cabo HDMI dentro Aí outra... Ó Isso aqui é uma maravilha Foi... Foi... É muito barato isso aqui no... No... No AliExpress Demorou aí Dez dias Doze dias pra chegar Muito rápido Tem um tempinho já Que chegou isso aí Mas como eu... Eu mudei aqui de casa Então não teve como eu fazer o vídeo logo né Aí... Outra coisa também Que eu peguei foi isso aqui ó Aí vocês vão me perguntar Mas que diabo de... Que diabo que é isso né Isso é um pendrive? Isso aí eu não Isso aqui ó Tá vendo ó Video Capture Que é uma placa de captura gente Aqui é o output né Aqui é o input Né Que aqui eu coloco lá no... É USB 3.0 E grava a 1080p 60 frames Excelente aí Tem gente que fala Ah essa placa aqui não grava 1080p 60 Grava sim É só lá no OBS Colocar tudo certinho lá Inclusive muita gente tá fazendo live Com essa plaquinha aqui É live de Xbox One É... Xbox 360 Playstation 3 Playstation 4 Videogame novo cara Rodando com a qualidade Excelente com essa plaquinha aqui Tem uma 2.0 Que é preta né Dessa mesma marca aqui Que ela não... Ela é inferior né cara Ela não grava em 1080p 60 Ela grava 1080p 30 né Mas a qualidade também é boa Mas essa aqui é melhorzinha Muito barata aí também no... No AliExpress cara Galera... Compra isso aqui no... No... No Mercado Livre E vende... Dá uma facada nos outros Isso aqui é mó barato lá No AliExpress né Chegou também rapidinho 12 dias também Chegou... Bom tá aqui A única coisa que vem Isso aqui não vem com caixa nenhum Ele vem dentro de uma sacolinha de plástico Né Fuleira E vê isso aqui né Que é o manual dela né Que mostra ali As coisas dela aqui Vocês estão vendo Eu tô com a mão só aqui Meio osso Ela serve tanto pra gravar live Aqui ó Aí tem uns negócios dela Tudinho aqui Aí vou deixar aqui né Porque com a mão só É complicado mostrar essas coisas E o que eu queria Eu tinha um tempão gente Que era isso aqui ó Desde quando eu peguei lá o... O Saturno em 2016 Eu queria um bichinho desse Só que tava uma facada Aí achei... Achei um anúncio lá Baratinho No... Na China E ele é excelente Cara isso aqui ó É melhor do que uns que eles vendem aí ó Aqui não mostra muito falando Mas eu já testei ele ali no Saturno Ele é... Aqui vem o manual Não vou abrir não gente Mas... Tem um monte de unbox Disso aqui na... Na internet É... Esse Action Replay aqui Ele é... 4 MB de memória né Pra rodar os jogos como X-Men vs Street Fighter Que... Que... Ou Street Fighter 03 né E... Roda também os jogos da SNK Que tem 1 MB né E ele é também o Action Replay né Que tem... Bota aqueles códigos E também... Ele... É... Ele muda de região né Você... Se você tiver um jogo Com outra região Ele muda E... O melhor de tudo cara Ele é... Ainda tem 8 MB de memória De memory card cara Você pega os seus saves lá Da bateria do Saturno E passa pra ele cara Isso aqui ó Bicho Barato Tá na China Tá barato Entendeu Tá baratinho isso aqui ó Os caras costumam vender Isso aqui né No... No Facebook No Mercado Livre 400 conto Isso aqui é uma facada E não vale mano Isso aqui é 100... 158 reais gente 158 reais isso aqui Barato isso aqui Não é uma facada Que os caras ficam dando aí Os caras compram pra revender E vendem uma facada né Mas era isso aí Que eu tenho pra mostrar pra vocês Agora eu vou dar uma pausa aqui no vídeo E vou mostrar pra vocês Isso aqui funcionando E depois a GD... Ah é Falta mostrar pra vocês a GDMU né Eu tô aqui Viajando aqui Mas vou mostrar pra vocês aqui Minha... Minha bagunça aqui Vou mostrar pra vocês aqui Olha lá Tá vendo ó Agora ó Dreamcast tá com o GDMU galera Tá com o GDMU Eu vou gravar ali pra vocês Mostrando ali Primeiro eu vou mostrar o Saturn Rodando O Street Fighter 03 Com... Com cartucho ali Do Action Replay Mostrando que funciona Normalmente aí Pera aí Vou dar um corte aqui E já volto Bom Voltei aqui E eu vou testar aqui ó O Street Fighter 03 Do... Do meu amigo aí Diego lá da Old Game Pra quem quiser comprar Vou deixar o link aí Na descrição Olha como é que é bonito É igual ao original Tem... Já mostrei aí no meu vídeo passado Aí Deixar o card aí E mostrando esses jogos aqui Tem a qualidade do... Do... Do trabalho do Diego aí São jogos prensados industrialmente Né? Não são jogos gravados Tem... Tem manual e tudo Mas vamos lá Testar aí Esse Street Fighter 03 Aqui já coloquei aqui ó O disco no Saturno Vou fechar ele aqui Vou ligar ele aqui agora Mostrar vocês ali Como que meu... Aí tá vendo ó Como que meu Saturno Tá sem a bateria né Deixa eu pegar aqui com a mão aqui cara Com a mão é osso Tá vendo Como que meu Saturno tá sem a bateria Você está vendo que A bateria dele foi pro pau Aí ele fica assim ó Bom, agora finalmente focou né Olha lá ó Já entrou, tá vendo ó Olha lá ó O Action Replay já entrou aí ó Aí colocar aqui Start Game Né? Aí... É... Começar o jogo sem... Sem ligar nenhum cheat Né? Aí ó Funcionou, tá vendo? Tá vendo? Como eu tô com a mão só aqui Nem vou jogar não Só vou mostrar a vocês que funciona Tá vendo, né? Ó o bichão aqui ó Rodando Pá Calma Aí Ali tá vendo? Tô rodando em SCART RGB a 1080 frames, né? A 1080 frames ó A 1080 A 60 frames, né? Aí ó Olha o jogo aí Aperta Start aqui Moda Arcade Tá vendo? Funciona perfeitamente Porque esse jogo aqui Ele necessita de um cartão de 4 megas, né? Que é o de um cartucho de 4 megas Pra ele rodar, velho E essa é uma das melhores conversões aí do Saturn Ó Não tem load o jogo, gente Apertou e já jogou Tá vendo aí? Não tem como eu jogar Porque eu tô com a mão só aqui, galera Mas vocês veem aí ó A qualidade do bichão aí ó Qualidade de imagem RGB É louca, né gente? Mas Era isso que eu tenho que mostrar agora a vocês Aí tá funcionando aí Mas agora eu vou mostrar pra vocês O GDMU rodando aí, né? Direto da placa de captura aí Que eu comprei É... Pra vocês, né? Deixa eu sair aqui Valeu Vou dar um corte aqui E já vou pra GDMU aí, galera Falou! Fala galera Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que é o GDMU aqui do Dreamcast, né? Aqui tá o controle do Dreamcast aqui com o VMU E vocês tão vendo aí a tela do VMU, né? Como que fica o menu do VMU e os jogos Como o cartão é de só 16GB Infelizmente ele cabe em poucos jogos Porque eu coloquei os jogos Em formato GD-ROM, né? Que é o formato original do Dreamcast Que é o formato de um disco de 1GB, né? 1GB.2, né? 1GB e 200MB Aí vamos aí Vocês tão vendo aí o jogo Shemui, né? Que é um jogão aí Que eu botei aqui O Shemui 2 E aí eu vou botar aqui pra testar um pouquinho Um pouquinho de cada jogo e reseto Pra nós ver pra vocês verem Como é uma maravilha que é jogar o GDMU, gente Os loads muito mais rápido É... Eu só não vou testar o Virtual Tennis ali Porque ele tá dando problema Eu testei ele ali, ó A outra vez ali Ele deu um probleminha Ele tá congelando a imagem Mas eu acho que é porque Deu algum problema no cartão, né? Aí eu vou jogar o Resident Evil Vou aqui, ó Aí pra completar, né? Pra completar O Dreamcast também Como eu mostrei a vocês lá no vídeo É... Eu comprei aquela... Aquele... O cabo da Bitfux, né? HDMI Do Dreamcast É por isso que tá com essa qualidade De imagem aí, velho Que é o... É o sinal VGA do Dreamcast Passado Pra HDMI, né, cara? Fica com a qualidade Excelente E também Eu tô gravando aqui Pela placa de captura O Dreamcast, né? A placa de captura Que eu... Que eu... Que eu comprei lá da China Olha lá Aí eu... Tô parando de falar aqui Porque eu tô... Tô jog... Tô jogando aqui, né? Tô mostrando a vocês Placa de captura aí, ó Agora dá pra falar melhor, né? A placa de captura, gente Ela tá aí, ó Gravando a 1080, 60 frames Pra quem duvidava aí Daquela plaquinha Eu vou colocar aí na imagem Qual plaquinha que é É a plaquinha de 60 reais, gente 60 conto E grava em 1080 A 60 frames por segundo Só que o único mal dela Que eu não consegui Eu não consegui fazer ela funcionar Com o upscale junto Não sei porquê Não sai a... Não sai o sinal do... Eu tentei junto com os videogames Que eu tenho upscale Com o RGB aqui, SCART Não deu Só o Dreamcast que deu Porque ele é HDMI direto, né? O sinal dele é HDMI direto Então... Por isso que eu consegui Como eu não tenho... Como eu não tenho o Xbox 360 Nem outro videogame Que tenha saído HDMI aqui pra testar Vou ter que testar Vou ter que testar só ele mesmo Só esse aqui mesmo Só o Dreamcast mesmo, galera Felizmente Pô, jogar direto do videogame é massa, né, cara? Infelizmente Eu tive esse pequeno problema aí Com... Com o conversor... HDMI, né, cara? Descarte pra HDMI Ele não funcionou, né, cara? Eu queria tanto jogar um... É... Em live aí com vocês O Mega Drive Super Nintendo Olha o roubo Olha o roubo Tava jogando aqui outra vez Ele não pulou em mim assim É sempre assim Quando você tá jogando Mostrando alguma coisa O jogo dá uma roubadinha É normal E aí, rapaz Vou te contar O jogo Quando você tá fazendo Gravação O jogo é... Começa a roubar Que eu vou te falar, viu, velho Mas tá aí Olha a imagem Imagem perfeita Rodando em... 480p aí, cara Em toda sua glória O Dreamcast Rodando aí na qualidade máxima Em HDMI Tá dando essas agarradas aí, gente Vocês viram aí? Mas isso aí Não é da GDM GDMU não, tá? Não é da GDMU E nem do videogame Essas agarradas aí É da placa, tá? Da placa de captura E também por causa que Logo agora O antivírus Resolveu... Resolveu atualizar E aí o computador Fica meio pesadinho Bom, eu já joguei aqui o suficiente Resident Evil 2 Mostrando pra vocês Eu vou mostrar outro jogo aqui Vou reiniciar ele aqui Reiniciar o Dreamcast Pra mostrar pra vocês Aí, tá vendo? Ele pega normalmente Como se fosse um disco, né? Como se fosse um... Um... Um CD, né? Um disco Um GD Depois ele aparece Esse menu aqui Aí tem o menu aqui também Que você aperta a X, né? Aí tem as opções Aí você aqui, ó Tá vendo? Força a rodar os jogos Em todas as regiões Força o jogo a rodar em VGA, né? Força a resetar o jogo Resetar igual eu fiz ali Resetar em game o jogo De vez de você ficar ligando e desligando O seu console, né? Tira a intro E aquela licença da SEGA ali Aquele começo, né? Nos jogos Já vai direto pros jogos Aí você pega e salva aqui, né? Isso aqui é o... As informações do GDMU ali Que é a versão 5.15, né? É a versão do negócio aí A versão do sistema E o que tá rodando ali O... É... Brand Cross Format, né? Tá rodando em pau M E o vídeo O cabo que eu tô usando É o cabo ali que mostra Que eu tô usando O cabo VGA, né? Aí eu vou mostrar aqui Agora outro jogo aqui pra vocês Esse jogaço aqui Que é o... Sword of Berserker, né? Que... É um jogo lá do anime Lá do... Do Miura Até que o cara morreu aí Mês passado agora Infelizmente O cara morreu com 50 e poucos anos aí Jogão, hein, gente? Um... Um dos primeiros jogos Eu acho que o primeiro Que definiu o que era Hackslash, né, galera? É esse jogo aqui Mal que atacar com A é estranho Costumado Você costuma atacar com... Com X, né? A qualidade de imagem É incrível, gente A qualidade de imagem Da plaquinha Ela... De vez em quando Ela dá essa desengasgada aí Não sei porquê Mas A qualidade de imagem É excelente Como vocês estão vendo aí Tamanho da espada Desse cara, meu irmão No anime lá Quando ele dá uma espadada No maluco Corta o cara No meio Igual outros gramas Aqui não, né? Aqui você tem que dar Vários espadados Para os caras morrerem Agora No anime É uma só Que ele dá no maluco Eu ainda vou descobrir Por que Que essa placa Dá esse slagzinho aí Que a placa Ela é 3.0, né? Para quem não sabe A placa é 3.0 USB 3.0 Ela é uma Ela é uma conexão Mais rápida, né? Eu não vou mostrar Muito de cada jogo Não Para vocês verem Como é que é O GDMU rodando E o cabo lá, né, cara? Esse jogo é massa demais, hein? Jogar isso aqui Em live, hein, galera? Show, hein? Jogar isso aqui Na live, hein? Esse jogo é difícil também, tá? Bom, agora eu vou testar outro jogo aqui Como que é só para mostrar vocês mesmo? Vou testar outro jogo aí Resetei aqui pelo controle Né? Mostra outros jogos aqui Vocês aqui Como eu disse Só o Virtual Tennis aqui O 2 Que não vai dar para mostrar vocês Ele está congelando Ele está congelando ali Não sei o que aconteceu Não sei se é o cartão Se é o leitor de cartão Mas no outro cartão estava rodando Não sei por que, não Aqui, ó Tem o Metropolis Street Racer, né, gente? Que é um baita jogo de carro aí Que tem até análise aí, né? Tanto Tanto o Tanto o Sword of Berserk Tanto quanto O Metropolis Street Racer Tem análise aí no canal Que eu fiz há anos atrás Análise de 5, 6 anos atrás E é uma das análises mais vistas aí Do canal aí Esse jogo aqui é maravilhoso, gente É um jogo que usou bastante aí O hardware do Dreamcast Gráficos lindos para esse jogo aqui Vou jogar uma pista aqui Só para mostrar para vocês Vou mostrar aqui para vocês Como eu tirei pouco Kudos aqui nessa pista Vou mostrar para vocês aqui Mostrar para vocês aqui Como é que o jogo rodando aqui Em HDMI, em VGA aqui Pelo cabinho da Da Beat Fux aí Mas Olha aí, ó Esses agarrão aí É da placa, tá, gente? Dá uma buzinada aqui Vale muito a pena, gente Pegar esse cabo E pegar o GDMU Muito barato aí No AliExpress Aqui no Brasil não compensa Porque os caras metem a faca Os caras compram Os caras no mercado livre Compram lá barato, né? Compram barato da China E quer vender pelo dobro do preço Então não compensa, galera Felizmente não compensa E esse country? Esse jogo é bonito demais Para o Dreamcast, hein, gente? Construção de polígono dos carros É muito boa, né? Tanto dos carros Quanto dos cenários, né? Olha lá, ó Ainda tem um boneco lá dentro Dirigindo Passando marcha O jogo é lindo, gente Vou mostrar aqui agora Outro jogo Rapidinho Para acabar aqui o teste Aqui, senão o vídeo Vai ficar muito grande Mostrar aqui o último jogo, né? Tirou menos ainda, olha lá Ah, não Tirou um pouquinho mais Mas ainda não deu, não Testar aqui logo o último jogo Senão o vídeo vai ficar muito grande Eu vou testar aqui o jogo de... Deixa eu ver Não, o único jogo de navinha que tem É o Zero Gunner aqui E alguns jogos que eu baixei Da Tom's Wave, né, cara? Eu vou testar isso aqui, gente Pra vocês verem como é que ficou esse jogo Que é o... O port aí que o... O Megavoltz fez aí do... Da Tom's Wave aí, ó Escolher um carro louco aqui Graficamente lembra o Need for Speed esse jogo, né, gente Aquele brilho sinistro no carro, né? Bem feito o joguinho E aí E aí E aí Deu uma virada ali, apertei o ar e ele é feio de mão. Olha o Nitro, olha o Nitro! Caraca! Ah, meia roda! Olha como eu só estou testando aqui para vocês verem mesmo. Show de bola esse jogo, hein, cara. Eu nunca tinha visto esse jogo da Atom's Wave, né, cara. Uma placa bem obscura que a SEGA lançou, né, cara. Com o melhoramento aí do... Do hardware do Dreamcast. Esses agarrões, como eu disse a vocês aí, esses... Esses drop frame aí é da placa, até não é do jogo, não. Quando eu jogo lá na TV, lá não tem esses agarrões, não. Eu tenho que descobrir como que tira isso aí do OBS, né. Mas eu vou ficar nessa aqui, gente. Beleza? Era só isso que eu tinha para mostrar a vocês mesmo. E fica aí para eu mostrar as outras coisas aí, depois aí no vídeo. Valeu? É nóis! Fui!